Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só o pãozinho que a gente vai fazer hoje. Esse pão é super prático, não precisa sujar as mãos. Então bora lá fazer essa delícia. Eu vou colocar aqui na tigela 240 ml de água levemente morna, tá? Cuide para não esquentar demais a água. Lu, eu posso usar leite? Pode também. Agora nessa água eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar. Vou colocar a primeira, a segunda colher e a terceira. Agora vou misturar esse açúcar até ele diluir por completo. Já diluiu o açúcar, então eu vou colocar o fermento de pão. Vou colocar uma colher de sopa bem cheia de fermento ou 10 gramas. Agora vou misturar esse fermento para ele começar a agir. Já posso acrescentar os próximos ingredientes. Olha só uma dica que eu vou dar para vocês, principalmente agora que começa a esfriar, né? No inverno, no outono. Aqui eu tenho um ovo, tá? Que eu vou colocar aqui na massa. Mas se esse ovo estiver gelado, a água morninha que você colocou aqui no fermento não vai fazer efeito. Porque vai gelar tudo. Então você tome cuidado. Se você for colocar ovo na massa e o ovo está na geladeira, você tira um pouquinho antes para não afetar a água morna que você usou no fermento, tá? Então vou colocar aqui um ovo. Vou colocar também uma colherzinha de chá de sal. Esse pão ele fica neutro. Então você pode usar ele com um doce ou com salgado, tá? Vou acrescentar aqui quatro colheres de sopa de óleo. Use o óleo da sua preferência. E se você quiser usar manteiga ou margarina, é uma colher de sopa só, tá? É só misturar aqui esses ingredientes e acrescentar a farinha de trigo. Olha como é simples esse pão. Vou começar então colocando a primeira xícara de farinha. O tamanho dessa xícara é 240 ml. Ó, vou colocando agora a farinha e misturando aqui. Agora vou colocar já a segunda xícara de farinha e continuo misturando. Já já eu vou falar em gramas o que que foi de farinha. Agora já vou colocar a terceira xícara. Essa eu vou colocar aos poucos que fica melhor para misturar com o fuê. A massa já tá ficando mais consistente. Peguei a colher aqui, que agora ficou melhor para misturar aqui o fuê. E a massa já tá ficando pronta. É só misturar até não aparecer mais a farinha. Você pode fazer essa massa também na batedeira planetária com um gancho. A massa já está no ponto certo. Então em gramas, até aqui foram 340 gramas de farinha de trigo. Ou três xícaras tamanho 240 ml. Claro que isso pode variar um pouquinho de acordo com o tamanho do ovo que você usou na massa. Esse pão é tão prático que não precisa você esperar ele crescer agora. Você vai colocar na forma e daí sim você deixa crescer na forma. Peguei aqui então uma forminha de pão, tá? Pode ser qualquer forma. Até forma de bolo também pode. Untei com um pouco de óleo. E agora vou passar a massa pra cá. Agora molhando uma colher, eu vou ajeitar a massa aqui na forma. Molho novamente e continuo espalhando. Ajeitei aqui só um pouquinho porque ele vai crescer ainda bastante. Agora vou levar essa forma pra um lugar bem fechadinho, tá? Pode ser até dentro do forno. E vou esperar esse pão crescer. Pra depois colocar pra assar. O pão já cresceu. Claro que isso vai depender da temperatura do dia. Agora sim eu já posso levar ele pra assar no forno 180 graus. Olha como cresceu esse pão. Acabei de tirar aqui do forno o cheirinho de pão caseiro. Tá maravilhoso. Aqui no meu forno levou 35 minutos. Eu deixei a maior parte do tempo a 180 graus. E nos últimos minutinhos eu coloquei a 200 graus. Pra que ele dourasse. Agora enquanto ele ainda está quente, eu vou passar aqui por cima uma manteiga. Então gente, esse pão pra quem tem pressa, não quer sovar o pão, ou quem não quer botar pra crescer duas vezes, esse pão aqui é o ideal porque é muito mais prático de fazer. Agora vou esperar ele esfriar só um pouquinho e já vou retirar da forma. Agora vamos cortar então uma fatia desse pãozinho. Olha a fofurinha dessa massa. Que maravilha. Olha isso, gente. Olha essa situação. Super fofinho. E eu tenho certeza, gente, que está muito gostoso. Olha essa massinha. Fácil de fazer. Peguei um pedaço aqui de uma casquinha. Vou colocar uma nata aqui, que eu gosto de nata. E vou experimentar. Sensacional. Não tem palavras pra falar o sabor, a gostosura dessa massa. Tá aí a dica de hoje. Façam que eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.